Oi, 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 galera! Me chamo Isaac Alves. Hoje vou contar a vocês a lenda do Urutal, conhecido popularmente como Mãe da Lua. Conta uma famosa lenda boliviana que na densa mata habitava a bela filha do cacique de certa tribo. Enamorado por um jovem guerreiro da mesma tribo a quem a amava profundamente, amava e era amada. Ao saber do romance, o pai da menina, enfurecido pelos ciúmes, usou suas artes mágicas e tomou a decisão de acabar com o namoro da maneira mais trágica, matar o pretendente. Ao sentir o desaparecimento do seu amado, a jovem índia entrou na selva para procurar. O enorme foi a sua surpresa ao perceber o terrível fato. Em estado de choque, voltou para casa e ameaçou contar toda a comunidade. O velho pai furioso a transformou em uma ave noturna para que ninguém soubesse do acontecido. Porém, a voz da menina passou a ave. Por isso, ela sempre chora a morte de seu amado com um canto triste e melancólico. o seu amado e o seu amado o seu amado o seu amado ou Ei, você que acompanhou o vídeo até aqui, gostou da história? Se gostou, se inscreva no canal e deixe aquele super like. Desejo a todos muita paz, saúde e Deus no coração. Fui!